É interessante, Antônio, quando a gente vê esse mecanismo da irracionalidade ou barra racionalidade neoliberal, porque eu até comparo, as igrejas neopentecostais, elas têm um mecanismo para atrair determinado tipo de fiel, por exemplo, que é a pessoa que está no sistema prisional, que é a pessoa, o alcoólatra, o alcoólatra que é uma, em geral, as pessoas, as famílias convivem, infelizmente, com essa chaga aqui no Brasil e em outros lugares do mundo, sabem que são pessoas que, quando são acometidas por isso, se tornam agressivas, violentas, as mulheres são principalmente o alvo. E o que acontece? A igreja neopentecostal vai lá e diz assim, a culpa é do diabo, não é sua. É um mecanismo psicológico que a pessoa consegue processar a culpa de outra forma. Ela pensa assim, poxa, não fui eu culpado, foi o diabo. E o que o neoliberalismo, alá Pablo Marçal, alá esse novo fascismo que o Berardi aponta, está dizendo para essa pessoa que, de repente, não é nem que é uma fracassada. Aliás, esse termo fracassado é horrível, porque a gente tem dificuldades na vida, conforme nossas circunstâncias, e ninguém é obrigado a ser campeão, vencedor, ninguém é obrigado a nada disso. Só que as pessoas esqueceram, deixaram de lado o viver bem, o viver em sociedade, o viver em paz com os outros, e querem ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E se não ganhar tanto dinheiro, ela vai se considerar uma fracassada. E aí, o Pablo Marçal e essa doutrina neoliberal dizem assim, a culpa não é sua, não. A culpa é do Estado. O Estado está te atrapalhando. Sabe o que o Estado está fazendo? O Estado está trazendo as mulheres para competirem com você. O Estado está trazendo os negros para competirem com você. O Estado está privilegiando a comunidade LGBTQIA+. Então, o neoliberalismo vai forjando esses inimigos, que nos Estados Unidos são os imigrantes, como em boa parte da Europa também, e aqui no Brasil são as mulheres, são os negros, são as políticas de ação afirmativa. Todos esses inimigos servem para a pessoa exorcizar sua própria culpa, suas responsabilidades e aquilo, Antônio, que você falou, exorcizar a reflexão. A pessoa não consegue mais ter o pensamento crítico para analisar aquilo que está acontecendo na própria vida. Não só na questão da escolha política, mas na própria vida. Então, isso é extremamente perigoso. Isso está acontecendo. Isso vai além da política. E é preciso que as pessoas se conscientizem a respeito do quanto essa irracionalidade neoliberal está levando, na prática, que vai acabar levando, se não for parada, a destruição do planeta. Não é à toa que os bilionários estão pesquisando outros planetas, né, Antônio? Não é de graça. É muito investimento, mas é porque eles sabem que, a continuar nesse ritmo, o próprio planeta não vai aguentar. Eu acho essencial, e nunca tinha visto antes alguém fazer essa reflexão que você fez sobre a associação que o neofascismo, digamos assim, faz entre diabo e Estado. É muito interessante, porque, nesse texto do Bifo, ele, inclusive, explora um pouco esse aspecto, mostrando que o fascismo anterior era um fascismo estatista. Era um fascismo que buscava construir o Estado. O Estado forte, o Estado repressor, o Estado autoritário, o Estado patriarcalista, tudo isso. Mas, ele se apoiava no Estado. E agora, Milley talvez seja o exemplo maior com a sua motosserra contra o Estado. É a mesma violência, mas Milley mostra isso também, para tentar destruir o Estado. Eu queria fazer algumas observações. Talvez, talvez, sejam contrapontos parciais a isso que o Bifo Berardi nos apresenta. Primeiro, até aí não é tanto um contraponto. Se o fascismo pode fazer isso, se o fascismo contemporâneo pode associar o Estado ao diabo, é preciso tentar descobrir como ele foi capaz de fazer isso. E aí, para mim, a resposta remete também aos ângulos do neoliberalismo. O Estado tem surgido, para a maioria das pessoas, como um algoz. Como alguém que destruiu o Estado de bem-estar social. Como alguém que não oferece saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança de qualidade. Como alguém que deixou órfãos as sociedades. Você pega, por exemplo, os motoristas de aplicativo. Os trabalhadores de plataforma, em geral. Precarizados. Sem direitos sociais. As pesquisas todas mostram que eles são uma base social muito forte desse tipo de candidato. Do bolsonarismo aqui no Brasil. Mas por quê? Porque são trabalhadores que perderam direitos sociais. Perderam segurança. Se ele for assaltado. Se ele sofrer um acidente. Um menino que entrega comida. Se ele quebrar uma perna. Eles vão ficar desamparados pelo Estado. E o Estado aparece como aquele que cobra imposto. Ou que impõe penalidades. Que multa, por exemplo. Então, é fácil. Isso torna fácil. Isso é só para demonstrar. Porque também acho que o bifo, às vezes, é uma pessoa genial. Mas, às vezes, ele se torna pessimista demais. Isso, esse aproveitamento. Essa manipulação do ressentimento. Essa manipulação do ressentimento contra o Estado. Ela pode ser bloqueada. A partir do momento que o Estado volte a garantir. Volte a oferecer direitos. Volte a oferecer proteção. Volte a oferecer condições de vida digna para as pessoas. Por isso que a gente insiste tanto, em outras palavras. Na necessidade do investimento público. Então, isso é uma primeira ressalva. E você vê que em países onde o Estado continua a oferecer condições de igualdade. Continua a oferecer boas perspectivas de vida. Esses países estão imunes a esse sentimento. E uma segunda ressalva é também a partir de um texto que saiu em outras palavras na própria sexta-feira. Sobre um fenômeno que, infelizmente, foi quase ocultado pela mídia brasileira. Foi um fato político que se deu na quarta-feira passada. Está fazendo cinco dias. Que foi a reação da sociedade da Inglaterra e de todo o Reino Unido contra os fascistas. Contra os fascistas que estavam realizando, estavam empoderados, estavam realizando ataques a centros de acolhida dos imigrantes. Com base sempre nessa lógica. Eu vou atacar alguém que seja mais fraco do que eu. Massas pequenas, no caso, lá. Mas que estavam se sentindo empoderadas de pessoas, grupos. Grupos de algumas poucas pessoas, às vezes de algumas dezenas, algumas centenas de pessoas. Se reuniam diante de mesquitas, se reuniam diante de lojas dos imigrantes. Diante de hotéis em que eles estavam hospedados. Diante de centros de acolhimento de imigrantes para atacar as pessoas. Em um desses ataques, dezenas de imigrantes e de policiais que tentaram defender os imigrantes foram feridos. Isso ocorreu aproximadamente por dez dias. Na quarta-feira passada, diante do crescimento desse processo, Esses grupos ultraracistas, esses grupos fascistas mesmo, quiseram fazer uma espécie de ataque. Esses ataques são chamados de pogroms, na literatura política há muito tempo. De caráter nacional. O que aconteceu? E esse é o fenômeno positivo que mostra que essa devastação da solidariedade e da empatia pode ser enfrentada. A partir do chamado de algumas organizações que defendem os imigrantes, milhares de pessoas, as fotos são muito eloquentes, não sei se o Lucas consegue colocar isso na imagem assim, mas milhares de pessoas foram às ruas, nesses locais que eram alvo dos racistas, e se colocaram como escudos humanos. Em sua maioria não eram imigrantes essas pessoas, em sua maioria eram ingleses, eram cidadãos do Reino Unido. Isso demonstrou não só a pequenez moral dos agressores, dos neofascistas, mas a inferioridade numérica deles, porque em todos os lugares em que eles estavam tentando fazer agressões, eles foram completamente apequenados, inclusive em termos numéricos, pela multidão que saiu para defender os imigrantes. Fugiram, foram embora. Em boa parte dos locais as pessoas se confraternizaram, fizeram samba, samba inclusive, batucada, mesa de DJ e tal. Então, é um sinal, eu acho, Glauco, que a gente vive tempos muito difíceis, em que existem esses sentimentos de retrocesso ético, moral, muito grande, mas a gente tem também sementes de solidariedade. E, olha aí, as manifestações, belíssima foto. Essa foto aqui é em Londres, a bandeira da Palestina lá também, milhares de pessoas contra uma meia dúzia de fascistas que estavam lá. Ou seja, não é para dizer que o Pablo Marçal não exista, não é para dizer que essa realidade que o Bifo está analisando, por isso mesmo que a gente traduziu e publicou o texto dele, não exista. Mas é para mostrar que há alternativa, há como mobilizar sentimentos opostos a esse, e é isso que aconteceu aí na Inglaterra.